Um episódio inteiro em que a gente viu a transfobia que a Lina sofreu por parte do Lucas e esse episódio não mostrou a Eslovênia tentando se vitimizar em cima da transfobia que a Lina sofreu como se ela estivesse transferindo a culpa pra Lina e depois ainda debochando, dançando, feliz da vida gritando que era bom demais errar, que ela tava ali pra errar. Quando a gente tá ferindo direitos humanos, a gente não tá errando, né? Acho que a gente já pode partir desse princípio. A gente tá fazendo algo bem pior. Mas agora a prova começou e uma das primeiras coisas que a Eslovênia falou para a Lina foi amigo. Chamou a Lina de amigo. Vamos deixar bem claro. A Lina é uma mulher. Travesti, mulher, trans é mulher. Existem mulheres de pau, existem homens de buceta. Tô usando aqui as palavras da Lina. Lidem com isso. Se você discorda, senta e chora. Porque você não pode mudar a existência de ninguém. E se você passa a transfobia pra frente, você tá cometendo crimes. Nesse caso específico, a Lina tem ela tatuada na testa. Ela usa roupas de signos femininos. Ela tem seios, como tem a Eslovênia. Ela tem um nome chamado Lina. O que mais falta pra que essas pessoas comecem a tratar a Lina como ela merece? E não como ela quer. Noção. Eu amei essa frase dela. O que falta, Lucas? Noção, né? Eu acho. Só. Não tem, mas já foi... Porque assim, eu acho que, né? É novamente aquilo que a gente falou lá no começo, quando tinha o Rodrigo. Você não vai ali pra aprender e... Óbvio, você vai... É muito louco isso de reality. Você convive com pessoas que não tem nada a ver com você. Cada um veio de um lugar, tem uma história e tal. Então você aprende muita coisa ali, convivendo. Coisa que você, tipo, até tinha às vezes perto, mas você não olhava, assim, tão de perto. E eu acho que na primeira semana ali, na primeira, na segunda, ainda é um pouco compreensível da Lina ter que ser didática e falar, ó, funciona assim, assim, assim. Agora, porra, os caras já estão há quase dois meses lá, né? E assim, o pior... Eu acho que o pior é o Lucas, pelo menos... Eu não vi o pay-per-view, eu vi pela edição. Mas assim, o Lucas, eu não vi qual foi o comportamento dele depois, além do que mostrou. Agora, a Eslovênia, tentando fechar a boca dela, depois gritando que errar é legal. E, tipo, hoje, depois de tudo que aconteceu, ainda fazer de novo? Assim, não sou ninguém pra afirmar que é na maldade ou o que que é. Mas, assim, é uma pessoa que não está minimamente interessada no que a outra sente, como deve ser... Parece que não enxerga a Lina. A Eslovênia não enxerga a Lina. Não tá interessada nem o que a Lina tem a dizer. Sim, eu acho que é isso. Matheus, o que você acha? Cara, sabe o que eu acho mais louco? Até isso aí do Lucas ter falado de ser compreensível. Eu não acho nem compreensível, sabe por que eu não acho? Porque a Lina, a figura Lina, é uma figura feminina. Você olha pra ela, dá pra você ver que ela é mulher, você entende isso? Vocês conseguem ver isso também? Porque eu não cogito a chance de chamar... Você tá entendendo? Tipo assim... Então, eu não sei se passa num lugar de maldade... Penotipicamente, como diria Lumena, Na aparência, ela já indica o gênero dela. Exato! Além de ter tudo, né? Do ela tatuado na testa... A Lina, você olha pra ela, você vê uma mulher. Não tem... Linda! Não tem tipo... Né? Não tem... O Tadeu e o Troval... Já disse... Me passa um pouco... Talvez não tenha uma maldade, eu não sei, hein? O Tadeu e o Tadeu, o Tadeu e o Tadeu, o Tadeu e 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 o Tadeu.